Preste atenção, prepara, se a ação! Preste atenção, prepara, alvinha, fique quieto, preste atenção! Isso é uma portagem! Aketieira, 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 aketieira... A asunei a cabeça do pacote do sial! A aar na cabeça do pacote do sial, vai na cabeça, olha se eu não me sinalize... Prepara, alvinha, fique quieto, preste atenção! Prepara... alvinha... Prepara, alvinha, fique quieto, preste atenção! Prepara, alvinha, chega a sua paletão agora! O som é uma abordagem, qualquer pessoa é uma fota É pode ser uma fota, qualquer pessoa é uma fota Cabo é uma那, cada pessoa é uma fota Joga pro outro Joga pro outro Joga pro outro